Em cada coração uma caverna, homem ou mulher, um dia o ser engravida, e renasce a luz de Maria, Eterna, e o anjo de novo anuncia, tu vês, tu vês, eu já escuro os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, A voz do anjo sussurrou em meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais, E tu virias no amanhã de domingo, eu te anuncio no sinuso das catedrais, Tu vês, tu vês, é, eu já escuto os teus sinais. E tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais.